Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para a emissão da CND do município de Joviania O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples É só você vir aqui em serviços para contribuinte e vir aqui no número 1 Onde está escrito emitir certidão de débito, ok? Feito isso, vai aparecer essas informações aqui do lado direito Você vem em pessoa jurídica CLPJ você informa, CLPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona E finalmente clique em consultar a contribuinte Pronto pessoal, imprimir certidão e aguarde um pouco até que seu documento seja impresso, ok? E pronto o documento impresso Esse daqui foi o site para a emissão da CND do município de Joviania Muito obrigado pela sua atenção